A Simone Pebbitt, ela deu entrevista por uma publicação portuguesa e ela então disse que ninguém, eu achei interessante, ninguém esperava que Bolsonaro fosse o pior ou seria o pior presidente da história. Esse ninguém eu não me incluo, entendeu? De jeito nenhum, imagino que você também não. Essa frase é realmente de quem está querendo se encobrir, de quem tem alguma responsabilidade e quer partilhar essa responsabilidade com o país inteiro. Quando você fala que ninguém esperava que o Bolsonaro fosse essa tragédia, você está dizendo que o governo Bolsonaro, que é um governo trágico, destruidor, que está instalando a barbárie, que ameaça nos levar ao fascismo, é uma surpresa. E não é. É um governo de um capitão colocado para fora do exército, colocado para fora do exército, e que sempre elogiou torturadores, sempre cultivou e badalou a extrema-direita militar, publicamente. Chegou a falar em matar, em atentados, que o primeiro governo, se ele estivesse no governo, tinha que matar não sei quantos mil, logo de cara. Ou seja, chegou a falar até no Fernando Henrique, quer dizer, está achando o quê? Está querendo enganar quem, dona Simone Teres? Está querendo se enganar? Eu sei que não, porque a senhora é inteligente o suficiente para saber o que a senhora disse e fez no passado. Então, o que a senhora fez? A senhora foi solidária ao Bolsonaro na campanha. A senhora é conhecida e apontada como bolsonarista. A senhora não quis dizer, disse, não, costumo revelar em quem voto. A senhora escondeu em quem a senhora votou, e nós sabemos, isso é mais um indício de em quem a senhora votou. Infelizmente, para fazer um pouco de justiça, a imagem que a senhora construiu muito bem na CPI, que a senhora construiu efetivamente, uma imagem boa, de uma parlamentar nativa, atenta aos fatos, capaz de fazer análise política e tudo isso, a senhora era melhor reconhecer em quem votou, ser de transparência e pedir desculpas ao país. Eu achava um absurdo o Bolsonaro concorrer à presidência da República. Eu já dizia, como é que vai concorrer um cara que defende ditadura, que defende o torturador, como é que deixa concorrer? Eu não podia nem concorrer. Bom, a Simone Tebet, que é filha do Rames Tebet, que foi presidente do Senado. O Rames Tebet foi presidente do Senado. Durante a CPI, alguns senadores como ela, como Alessandro Vieira, como Omar Aziz, ficaram ali durante seis meses, mostrando a realidade do governo, toda a sujeira, toda a ilegalidade, etc. Aí acaba a CPI, a dona Simone Tebet, assim como Alessandro Vieira, assim como Omar Aziz, aprovam a André Mendonça. Ah, mas que bom que está chegando a André Mendonça. Como a Elisiane Gama também. Quer dizer, durante seis meses, nós tivemos a impressão que são paladinos contra as injustiças, que jamais vão votar alguma coisa a favor desse governo que é responsável por 600 mil mortes. Foi o que eles disseram. Aí acaba a CPI, eles votam no André Mendonça. Eles aprovam o André Mendonça, que é o Bolsonaro dentro do STF. Ah, ninguém sabia. Primeiro que ela precisava fazer uma pesquisa, né? Para firmar uma coisa dessa. Chamar o Ibope. Vamos ver quantas pessoas sabiam. Ela já disse, não, 100% eu não sabia. Então, é claro que é uma declaração que não merece nenhuma credibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí